Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje vou mostrar comprinhas de farmácia. Antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários para tudo isso. É muito importante para ajudar no crescimento do canal. Me siga no Instagram, no TikTok, os links junto com o link do site Natura, cupom de desconto vocês encontram na descrição do vídeo. Gente, eu fiz uma comprinha de produtos de cabelo e sabonete líquido. Na verdade, é uma comprinha de farmácia, de produtos baratinhos. Alguns produtos eu já uso, outros eu comprei para testar. Um aqui eu já virei fã dele porque eu já comprei várias e várias vezes, porém vou gravar vídeo para vocês também, tá? E, na verdade, eu não fui até a farmácia. Os produtos vieram até mim. Fiz uma compra pelo aplicativo. Enfim, então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Os produtos que chegaram por aqui. Começando pela linha Seda, o shampoo e o condicionador babosa, que são esses daqui. Gente, esse daqui é a versão de 400ml. Essa linha eu já uso há muito tempo, tá? Não fico sem. É uma linha, assim, de fortalecimento para o cabelo. Gosto bastante, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem, posso gravar um vídeo falando mais detalhes sobre esses dois aqui, tá? Então, temos o shampoo e o condicionador, tá? Da linha Seda Babosa, tá bom? Então, esses são dois, apenas dois, tá? Um de cada. Shampoo e condicionador. Comprei também. Na verdade, não era bem esse aqui, mas veio esse, então vai ficar esse. Um condicionador da Scala. Gente, Scala é uma linha aí conhecida há muito tempo, né? Eu usava isso daqui bastante, aí parei de usar porque foi surgindo novas marcas, novos lançamentos. Aí eu comprei esse daqui, tá? Então, eu vou usar, vou testar certinho e depois falo para vocês. Na verdade, não era esse o que eu queria, mas como eu já tinha efetuado o pagamento e já estava vindo a entrega, então, para não ter que devolver nada, então, eles me sugeriram outras alternativas e eu acabei escolhendo esse daqui, tá? Esse para cabelos cacheados aqui da Scala. E, gente, Scala é um pote enorme, ó, então dá para usar bastante, tá? Esse daqui eu vou usar e depois falo para vocês o que eu achei, se ainda vale a pena os produtos da Scala ou não, porque faz tempo que eu não uso, tá? Então, esse daqui eu comprei apenas um, que não era esse, mas acabou ficando esse mesmo. Gente, eu adquiri um kit de shampoo e condicionador da linha Dove Óleo Micelar. O shampoo, se eu não me engano, acho que é de 400ml, que é esse maior aqui. E o condicionador daqui é um kit. Na verdade, também não era esse, eu estava querendo um de reparação, aí estava em falta, acabei optando por essa opção aqui, tá? Esse daqui, gente, os produtos Dove, eu gosto bastante, porém faz tempo que eu não uso. Então, eu vou usar esse, tá? Óleo Micelar, tanto o shampoo e o condicionador. Depois, conto para vocês se realmente vale a pena. Gosto bastante do cheirinho do Dove, vamos ver se esse daqui também vai ter o cheirinho do Dove tradicional, que a gente já conhece. Eu vou usar, testar tudo certinho e depois eu conto para vocês o que eu achei e se ainda vale a pena. Aí, gente... Eu comprei também, gente, olhem o tamanho do refil deste sabonete líquido. É o sabonete líquido Palmolive Nutrimilk, ele vem 500ml de sabonete aqui nessa embalagem. Vou mostrar para vocês um detalhe que eu achei muito interessante neste refil, na qual eu acho que todas as marcas que trabalham com refis deveriam adotar. Gente, esse refil, ele não é aqueles refis que a gente destaca aqui na ponta, né? A gente corta aqui e despede lá nos frascos. Esse daqui, gente, ele é diferente. Olhem aqui. Ele vem com uma tampa. Então, você vai abrir, né, essa tampa aqui. É que eu estou gravando com a mão, então não tem como eu mostrar para vocês agora. Mas é só abrir aqui, ó, e está tudo e tudo certo. Tanto que vocês podem optar por usar este produto assim do jeito que está, porque não vai ter desperdício de produtos, porque tem aqui a tampinha, tá, de plástico. Ou como também vocês podem despejar em um frasco. Mas lembrando que dessa vez não vai ter desperdício. Eu falo para vocês, desperdício por experiência própria, porque as minhas clientes não gostam de refis, de hidratante e nem de sabonete, tá? Não gostam. Então, eu, esse daqui eu achei interessante. Na verdade, este sabonete líquido Nutrimilk Palmolive, ele não é a primeira vez que eu compro. Na verdade, esse daqui já é o terceiro que eu compro. Eu comprei um, usei de 500ml, aí eu estou com um frasco de 250ml lá em uso e agora comprei esse daqui novamente. Eu vou gravar um vídeo sobre este sabonete para vocês, porque, gente, é um item baratinho que temos aí no mercado e que, com certeza, dá um banho em muitos sabonetes existentes aí, tá? É algo, assim, incrível. Aguardem que eu vou gravar um vídeo para vocês sobre este sabonete, porque ele já está mais do que testado, porque esse daqui é o meu, é a terceira, é o terceiro que eu compro, tá? E tem mais fragrâncias disponíveis. Assim que eu testar as demais fragrâncias, também eu conto tudinho para vocês. Gente, são essas as comprinhas, são poucas coisas, mas, mesmo assim, eu quis gravar e trazer aqui para vocês o que chegou de novidade por aqui. Vou testar todos esses produtos e depois conto para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo.